Então pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como treinar o olho agora, separado, seguindo aquele esquema que eu passei das proporções do rosto. Então pessoal, no tutorial passado eu mostrei pra vocês como fazer um esquema pra decorar as medidas do rosto, e eu disse que ia passar um... como fazer cada parte do rosto separado, pra gente poder treinar, pra depois juntar tudo. Então aqui, a gente pode pegar e desmembrar cada um desses grupos aqui de quadrados, pra que a gente possa treinar primeiro só o olho, depois os dois olhos juntos com o espaço aqui, depois só os dois quadros do nariz, pra treinar só o nariz, também a boca e a orelha, né? Pode treinar grupos como os olhos e o nariz juntos, e assim por diante. Aonde você tiver dificuldade, você pode trabalhar pra... em cima especificamente daquele aspecto onde você tem dificuldade. Vamos separar aqui primeiro um olho, né? Então, o olho é bem simples, ele é um... um quadrado. Fazer grande aqui, ó. No esboço nosso, lá, a gente tem uma linha no centro, né? É basicamente isso aqui que a gente tem nesse exemplo aqui do olho. Como a gente fez ali, vamos dividir em três partes. E assim fica mais fácil. A gente pode passar um arco aqui em cima. Um terço, uma dessas partes aqui já vão servir pra gente estabelecer a largura que vai ter a íris em relação a esse... ao total do olho. Pra não ter perigo de ficar muito grande ou muito pequeno. Isso acontece muito com quem tá iniciando a estudar o olho, né? Fazer a íris desproporcional. Fazer muito pequeno, muito grande. Aí, quando coloca tudo junto lá, né? No esboço do rosto, fica... Fica estranho. Fica o olho esbugalhado, fica... Parecendo... O olho de algum monstro, alguma coisa assim. Então, pra não acontecer isso, é só dividir em três. Prestar bem atenção nessa medida que a íris vai sair... Na proporção que você precisa. Fecha o arco aqui embaixo. Deixamos esse detalhe aqui do canto do olho. Que é bem importante. Olha aí, ó. Já tem a estrutura básica. Então, o que a gente fez aqui, né? Fizemos o quadrado. A linha. Central, que vai ter lá no esboço. Dividimos em três partes. Depois puxa um arco de um canto a outro canto da linha aqui. Faz a íris. E fecha com outro arco. A estrutura básica dos olhos, né? Eu não vou passar nada em questão de finalização, com sombreamento, nada. Porque isso já é outro aspecto. É uma coisa... É uma coisa... Tem toda uma teoria, princípios que você pode seguir pra você fazer a finalização. Existem vários tipos de finalização também, né? Pode fazer arte final com caneta nanquim. Pode fazer assombramento com 6B, com lápis, com grafite, no caso, né? Não só o 6B, como qualquer outro grafite. Pode fazer lápis de cor. Então, vai ter vários tipos de finalização. Com a tinta mesmo, né? Fazer colorido. E assim por diante. Ah, e a sobrancelha também, que é bem importante, né? A sobrancelha sempre pega... É... É mais larga do que os olhos, né? Então, é interessante pegar aqui, ó. Seguindo a linha da... Da parte de baixo, aqui do arco de baixo dos olhos aqui. Continua ela. Pra fechar depois aqui. Aí dá pra... Depois faz os detalhes dela bem certinho, mas a princípio... Só pra gente saber as proporções, né? Quando a gente vai treinando... Proporção, esboço... Não precisa se preocupar tanto com fazer as linhas certinhas, né? Até se você ficar com a mão mais leve... Você vai ter mais liberdade pra... Conseguir a forma que você precisa. Principalmente pra... Fazer círculos e... Linhas que precisam ser mais... Umas retas mais longas. Você não precisa necessariamente puxar num risco só. Sempre lembrar que você tem a possibilidade de... Lapidar esse traço. Né? Então é isso aí. Com relação ao olho, já dá pra você... Trabalhar em cima. Normalmente o que o pessoal faz quando vai estudar o olho... Já coloca o reflexo... Coloca a sombra... Coloca a sombra... Que a pálpebra faz aqui na... Na íris e assim por diante já pra dar um... Mas isso aí entra tudo em finalização, né? A estrutura do olho... A gente tem que treinar só com o traço. Depois de jogar a finalização em cima. Então não precisa se afobar... De querer aprender... Já deixar o olho finalizado. Que a mesma técnica de filialização... Que vai se aplicar pro olho... Vai se aplicar pro nariz, pra boca... Pra qualquer objeto que você esteja desenhando. Tranquilo? 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 Tranquilo?